E aí, censuradas! Galera, é o seguinte, ultimamente tá tendo muito, muito, muito lançamento lésbico e eu tô correndo pra conseguir falar o máximo que eu puder pra vocês. E como muita gente tá pedindo pra eu falar sobre conteúdos da Netflix, o assunto hoje é esse mesmo. Esse ano lançou uma comédia dramática na Netflix chamada The Fuse e trata sobre a vida de duas garotas que vão se casar e estão indo pra sua despedida de solteira. Elas resolvem ter a despedida juntas, só que no dia surge um pequeno probleminha aí que vai balançar a relação delas. Uma das noivas confessa nunca ter tido um orgasmo. Nunca ter tido um orgasmo? Acho compreensível. Mas com uma pessoa que você vai casar, é complicado, né? E assim, logo no início do filme, ele se passa em uma espécie de confessionário onde todas as personagens entram sozinhas e falam sobre a sua primeira experiência de orgasmo. E depois a despedida vai ser em uma casa que elas prepararam com amigos héteros e lésbicas, enfim, pra ter uma despedida super divertida que acaba não sendo tão divertida assim. Outra comédia dramática que eu tenho pra indicar hoje é Duck Butter. E ela retrata uma situação muito engraçada, que é sobre duas mulheres que estão super desiludidas com o amor e com a falta de honestidade nas relações. E aí, elas, assim, são totalmente desconhecidas uma pra outra, até que elas se conhecem uma noite, ficam afim uma da outra, mas estão com o pé atrás, entendeu? Por conta dessas desilusões. E aí, elas jogam um real pra outra e decidem que não querem ser o tipo de casal que passa 10 anos juntos até realmente se conhecer e perceberem que tem que terminar porque não funcionam juntos. Então, elas decidem fazer um pacto de passar 24 horas juntas pra descobrir tudo que tiver sobre a outra. Então, elas não podem ter, tipo, mimimi, frescura, a gente tem que fazer tudo, entendeu? Pra elas descobrirem as vulnerabilidades da outra, as intimidades, enfim, tudo possível pra ver se realmente elas são feitas pra eles estarem juntas ou não. Achei uma ideia genial? Muito! Super faria isso! Incrível! E economiza muito tempo na nossa vida. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje da Netflix. Eu espero que vocês gostem. Já podem assistir assim que terminar esse vídeo. Mas antes disso aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá nos Instagrams que vão estar aqui na tela. E também, se vocês puderem, se inscrevam no meu outro canal, que é o Vick Fequeniatriz, tá? Ah, e atualmente nós temos uma caixa postal pra vocês mandarem cartinhas, lembrancinhas, o que vocês quiserem. Vai estar aqui na descrição todos os dados direitinho, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho